No São Luís não tem sorteio não, você ganha no preço, dá só uma olhada nessas ofertas. Frango resfriado, pena branca 339, arroz vaporizado Nova Safra 185, bacalhau Sais Noruega 1950, maionegue 198, biscoito recheado Croakers 268, queijo mussarela fatiado 519, Nescafé tradição 299, batata inglesa extra 118. Com os preços em São Luís todo mundo ganha.